genésio andrade ótico optometrista e contatólogo é hoje no nosso último vídeo sobre o porquê meu cliente não conseguiu adaptar com os óculos nós vamos falar os problemas psicológicos né a gente tocou em assuntos tangíveis em assuntos que de certa forma a gente tem um certo controle mas nós temos que entender que tudo está relacionado ao nosso cérebro né então você entende que a visão ela acontece pelo estímulo luminoso que atravessa a córnea que atravessa o cristalino e que chega na fóvea a fóvea a retina a mácula contém células nervosas e essas células nervosas elas levam através do nervo óptico para o cérebro né ali no córtex visual essas imagens são decodificadas até aí tudo bem hoje estão fazendo robô com inteligência artificial que decodificam imagem mas veja que o que nos torna diferente dos outros seres vivos e os animais também decodificam imagem é que nós sabemos que sabemos né por exemplo a águia ela sabe pegar comida para ela mas ela não sabe que sabe o leão ele sabe reagir a uma ameaça mas ele não sabe que sabe nós humanos sabemos que sabemos então com esse conhecimento saber saber que sabe por isso que chamamos homem sapiens 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 o homem que sabe que sabe porque nós temos uma consciência e existe uma discussão a respeito do que é a consciência uns acham que apenas memória interconectada e que praticamente nós somos um robô nós cristãos acreditamos que essa consciência ela vem de um espírito e esse espírito ele é ele que controla a máquina toda que é o cérebro e o corpo no entanto controla as emoções mas não vamos para o lado espiritual poderíamos até um dia fazer um vídeo porque que o cliente não enxerga por motivos espirituais mas aí fugiria dos parâmetros da ciência e seria mais relacionado à crença apesar de eu achar que é aí que começa todos os problemas né visuais no mundo espiritual que é maravilhoso mas vamos na parte psicológica o conhecimento do eu veja freud um dia descobriu que existe um id um ego e um super ego esse vídeo é meus instintos desejo de comer de sexo de namoro eu tenho um ego esse instinto aqui ele por exemplo ele é ele não está bem manifesto ele aparece mas não está bem manifesto eu tenho depois um super ego e esse super ego ele ele são os meus valores, minhas crenças, minha ética né e veja o ego ele duela com o super ego enquanto o meu o id perdão o id duela com o meu super ego enquanto o meu id diz coma bastante meu super ego diz se comer engorda enquanto o meu ego diz né vai segue teus instintos libidinosos de repente seu super ego diz isso é pecado então existe um duelo aqui é meus instintos selvagens aqui meus valores aprendidos mais ou menos isso no meio dessa tensão ao ego que é o seu eu basicamente consciente e lembra que essa estrutura aí de ego e super ego não estamos afirmando que isso é verdade isso é uma teoria de Freud mas faz muito sentido é aceita como verdade por uns questionada por outros esse essa tria de ego e super ego também está relacionada com uma coisa chamada de consciente inconsciente e subconsciente então segundo Freud existe uma área da nossa vida que nós não sabemos o que que é direito são os sentimentos reprimidos desejos que nós temos vergonha e colocamos lá pra trás ele vai falar do complexo de édipo de uma série de fatores e nós temos o consciente a ideia que nós temos de nós mesmos aquela ideia que nós sabemos está muito relacionada ao ego subconsciente seria um caminho intermediário aqui então com isso nós formamos os nossos valores nossa personalidade nosso caráter nossa capacidade cognitiva de juízo de julgamento então sabendo que nós somos um homem que sabe que sabe mas somos também um homem que muitas vezes não sabemos o que fazemos porque nós temos uma área da nossa vida que ela está escondida já que lacan dizia que o homem era como uma maçã a nossa mente era como uma maçã existia um pedaço da maçã mordida que era a parte que nós conhecíamos de nós e o restante todo que não foi mordido era aquilo que nós não conhecemos de nós mesmos né a mordida da maçã de Jaco Lacan parece a maçã da Eipo né celular aí da Eipo então o que acontece tem uma parte de nós que nós não conhecemos então nós temos o ego super ego nós temos o consciente consciente subconsciente nós temos outras coisas e o ser humano é todo complexo e o fato é que a população brasileira e mundial está debaixo de muitas coisas neuroses psicoses depressão transtorno bipolar transtorno obsessivo compulsivo transtornos de personalidade de uma forma geral bloqueios traumas complexos como complexo de inferioridade complexo de Eipo insegurança TDAH né nós temos um avanço aí da ciência e descobrindo muito caso de TTH inicial e várias síndromes e o fato é que nós estamos imersos em um aglomerado de problemas e o paciente que chega para você não chega diferente disso ele chega para você com todos esses problemas interagindo entre eles e veja com a capacidade de julgamento e com dificuldade na capacidade de julgamento então veja que por exemplo a letra A é uma letra A para todo mundo menos para a pessoa que não conhece a letra A de repente alguém que é analfabeta né não é alfabetizada ela não sabe que essa é a letra A então essa letra A não existe para ela é apenas um risco um rabisco e um triângulo que ela também às vezes não sabe que é um triângulo com risquinho no meio né um dos riscos do cateto estaria no meio vamos dizer que ela pensa isso mas ela não vai pensar também isso então não existe a letra A para ela porque para ela tomar consciência da letra A ela precisa aprender sobre a letra A passar pelo colégio pelos professores e criar uma consciência da letra A então existe uma cegueira em relação a essa letra A de certa forma ela vê a forma mas ela não entende que aquilo é a letra A então é mais ou menos como o homem sapien sapien e o que apenas sabe né o animal também vê a letra A mas ele não sabe que é a letra A agora o homem pode saber depois o animal não teoricamente não então o que que acontece tomar consciência da coisa então ver está para além dos olhos ver está até para além só do córtex visual e da decodificação de imagem porque a imagem decodifica uma forma por exemplo isso aqui seria um quadrado então minha imagem é projetada na retina na córnea cristalina e chega a retina como um quadrado como um rabiscos né só que quando eu chego no córtex visual eu sei que isso é uma forma né eu decodifico a forma mas o que diz que isso é um quadrado é minha consciência é a consciência que eu tenho da forma que ela não está relacionada só ao córtex visual várias regiões do cérebro interconectadas e claro para quem acredita é o espírito que faz isso mas analisando de uma forma só científica eu só tomo a consciência que essa forma que tem quatro lados iguais e quando eu digo quatro lados iguais eu já estou tomando consciência de medidas então a consciência está em todo momento ela chega para mim como um quadrado apenas por causa da minha consciência mas como eu comecei dizendo nós temos o i de ego e super ego nós temos o consciente subconsciente e o inconsciente nós temos neuroses psicoses né transtornos de personalidade transtornos alimentares depressão manias toques e tudo isso interrelacionado chega num grande número da população e hoje quase todo mundo tem algum problema relacionado a isso e esse paciente chega para você no consultório para fazer um exame de vista para adaptar com o óculos e acredito que às vezes por esses problemas somente e às vezes por uma falta de informação veja o paciente ele tem uma dioptria de mais 3 e ele recebe a correção dessa dioptria só que o cristalino dele que consegue mudar o grau estava fazendo ele enxergar mais ou menos e quando você vai botar o óculos de mais 3 o cristalino que estava colocando esse mais 3 com sintomas ele tinha dor de cabeça tontura mas ele enxergava ele era um paciente novo quando você coloca o óculos de mais 3 o cristalino não tira os mais 3 que ele estava colocando às vezes ele ainda deixa mais 1,5 e o seu óculos que era de 3 com 1,5 que o cristalino está botando o resultado fica 4,5 lembrando que se eu deixo positivo 1,5 a mais do que era eu tornei esse paciente míope a imagem estava aqui de 3,5 era para ser trazida para cá com óculos com grau de mais 3 aqui era 3 trazendo para cá com grau de mais 3 só que 1,5 do cristalino trouxe foi para cá e esse paciente que era hipermetrópico ele tem momentos durante o uso do óculos durante o dia que ele é míope ele não vê nada com óculos ele tira o óculos o cristalino dele coloca o 3 e ele enxerga e ele não entende como isso funciona então ele coloca esse óculos no rosto não enxerga ele tira e diz que não presta que o óculos não ficou bom que é um absurdo que o óculos anterior dele estava melhor e às vezes por falta de informação só que lembre que essa falta de informação às vezes é o gatilho mental que vai desencadear problemas que ele já tinha antes psicologicamente então seu óculos agora em vez de fazer parte de um sistema de saúde visual faz parte de um problema psicológico do seu paciente ele acabou de associar sua empresa e seu exame a um problema e às vezes desencadeou uma série de coisas lembre que a todo momento a visão está em contato falar de inconsciente subconsciente e consciente é falar de visão a todo momento porque todos esses estais foram formados pelos sentidos então o sentido que nós mais usamos é a visão então está conectado interconectado todos os sentidos o sentido da visão claro e os demais com esse consciente subconsciente inconsciente e com o id ego e superego supostamente se aceitarmos a teoria de Freud então com isso nós estamos agora diante de um quadro complicado que por falta de uma informação correta de dizer ao paciente que esse processo ia ocorrer que em alguns momentos o óculos que vai ficar embaçado e depois com o tempo o cristalino dele vai relaxar ou seja se ele tomou consciência que esse processo ia acontecer no dia do exame esse paciente ao receber o óculos e passar por isso já faz parte da consciência dele porque aí ele já tem uma bagagem cognitiva que responde as perguntas que vão surgir aqui por exemplo ele vai perguntar por que que o óculos está pior do que sem o óculos aí ele vai ter uma resposta já dada ele vai dizer ah o doutor o opnometrista o oftalmologista já me falou que isso pode ocorrer que é por causa do meu cristalino que ele vai relaxar e vai reprogramar minha visão aqui e ali eu vou em breve vou estar aí bem e ele vai chegar à conclusão de que isso é bom claro que tem outros fatores pode não dar certo mas 99% dos casos vai dar certo então a falta de informação ela é um desencadeador de problemas e um dos motivos pelos quais você pode responder porque meu paciente não conseguiu adaptar com o óculos a falta de informação que ativa problemas psicológicos de dúvidas lembre que esse paciente ele sofreu traumas na infância ele sofreu rejeição ele tem uma série de fatores que estão em jogo durante o exame outra coisa é a questão da realidade por exemplo um paciente psicótico com transtorno bipolar ou os demais esse paciente tem a realidade um pouco alterada ele pode ter ou não ter mas geralmente tem e essa realidade é complicada veja no mesmo caso do quadrado e da letra A eu tenho uma consciência que isso é um quadrado e a letra A porque essa imagem passou pela córnea cristalina chegou na retina sofreu um processo químico que gerou um impulso elétrico e foi para o meu cérebro lá no cérebro eu decodifiquei o quadrado da forma a letra A minha consciência disse que isso era a letra A e isso era um quadrado mas veja que num paciente que tem algum problema emocional grande psicológico de ordem às vezes de causa às vezes neurológica ou não porque pode ser um fator físico que gerou o problema psicológico como alguma alteração neurológica ou um fator simplesmente é psicológico lembrando que quando você tem um paciente com diabetes hipertensão você tem tendência a ter mais depressão inclusive fatores alterados psicologicamente porque essa estrutura cerebral está com um constante problema veja que o problema é sistêmico se ele está instalado no olho na córnea ele está no cérebro as meninas cerebrais os neurônios as conexões ali estão todas comprometidas pela pressão arterial alta pelo diabetes e esse paciente pode ter problema psicológico oriundo de um problema de pressão alta ou de diabetes ou outra coisa uma infecção generalizada por exemplo é um trauma craniano e que pode gerar problemas psicológicos então esse paciente que vai olhar agora para o quadrado e para a letra A ele é para ter um julgamento errado dessa letra inclusive um bloqueio que faça com que ele não enxergue determinadas letras esses dias postamos um estudo sobre o caso que um ambliope hipnotizado diminuía sua ambliopia e eu pergunto então parcialmente essa ambliopia ela não existia ela é de ordem psíquica então nós podemos dizer que muitas vezes a cuidade visual na tabela de um paciente nada mais é do que um problema psíquico então quando você fala em revisão você tem que entender que muitas vezes as revisões são de ordem mentais psíquicas neurológicas todos os processos foram feitos corretamente mas o processo na tomada de consciência seja por um fator neurológico alteração bioquímica aqui seja por um trauma ou seja somente por fatores psicológicos esse paciente negou ocluiu suprimiu determinadas letras ou palavras e essa supressão não é de ordem biofísica essa supressão é de ordem psíquica claro que com causas às vezes bioquímicas mas de ordem mental então nós temos que entender que existe esse fator também simplesmente o paciente às vezes ao conversar com o vendedor ao conversar com o com o médico ao conversar com você ele por algum motivo desencadeou nele um problema e ele usa esses mecanismos para isso outra coisa é a questão do mecanismo de defesa do ego onde pacientes que às vezes não achou a armação bonita diz que não enxergou com óculos para poder facilitar a troca ou desistir da venda o paciente que não tem dinheiro para pagar o óculos mas às vezes ele sente vergonha de dizer que não tem dinheiro ele diz que o óculos não prestou para ele devolver e anular aquele débito então agora nós estamos num caso sério porque agora nós não temos mais controle e veja nós temos muitos casos em que nós dizemos vamos encaminhar por médico vamos encaminhar por médico e esse médico é sempre o oftalmo e eu pergunto quando que nós vamos encaminhar por neurologista por psiquiatra e por psicólogo porque muitas vezes nós estamos diante de um quadro desse e às vezes nos falta tato e às vezes nos falta conhecimento e às vezes nos falta perícia olhar clínico para poder entender que meu cliente não adaptou com óculos mas pode esse problema ser de ordem psíquica um bloqueio um trauma uma negação da realidade e por vários outros fatores inclusive fatores maldosos simplesmente pegou birra com você e não não quer usar o óculos então eu quero que você reflita sobre essas ordens psíquica também para que você não fique à margem somente da refração porque muitas vezes nós analisamos todos os processos e esquecemos dessa ordem psicológica desses fatores que desencadeiam mentalmente a questão dos mecanismos de defesa estuda aí sobre o mecanismo de defesa de Freud você vai ver a negação a sublimação uma série de fatores e comece a aplicar a psicologia a psiquiatria também ao seu exame de vista o objetivo do nosso vídeo é abrir sua mente é só fazer você ter um olhar diferente mais reflexivo sobre o problema esses sete vídeos falaram sobre o porquê meu paciente não adaptou com óculos é só uma maneira de você ver claro que é preciso mais conhecimento técnico mais perícia é preciso você entender que às vezes só o fato do paciente achar armação feia ele vai dizer que não enxergou com óculos pode até desencadear sintomas que ele desconhece por exemplo ele achou armação feia e de repente o olho dele começa a lacrimejar e de repente começa a sentir dor de cabeça e de repente até ele não consegue enxergar com óculos mas na verdade ele é só uma resposta do inconsciente tentando negar aquela realidade e nós não sabemos até que ponto isso pode chegar nós vemos pessoas tendo surto psicótico pessoas que acham que são astronautas pessoas que começam a pensar que são outras coisas fogem totalmente da realidade porque não imaginar isso no uso de um óculos às vezes aquilo que o paciente está dizendo é uma verdade mas é uma verdade só para ele porque ele não tem assim mais conexão com a realidade então nós temos que entender que às vezes isso está no nível grave que você pode perceber que é um caso grave você pode pedir para um parente encaminhar direto ao psiquiatra mas às vezes está sutil por exemplo como o próprio ato falho às vezes um paciente ele erra uma determinada letra e aquilo pode ser apenas um ato falho algo que saltou do seu inconsciente alguma coisa que ele está querendo dizer que está engasgada ali no seu interior e ele não consegue falar um outro dia falaremos mais sobre isso ou procurar estudar e fazer uma pesquisa mais a fundo fazer um um mega vídeo uma série de três vídeos de uma hora a cada é um assunto que me interessa muito e eu queria abrir a mente de vocês cuidado seu paciente pode não ter adaptado com óculos apenas por problemas psicológicos problemas relacionados ao a identidade ao super ego algum trauma algum complexo alguma coisa de infância curte o vídeo compartilha passa por seus colegas se inscreve no canal e é um prazer estar com você e aí o 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